Passados 5 anos, é que vocês resolveram juntar este conjunto de ações que muitas já já tinham lançado, para fazer este álbum, e porquê se só agora? Eu acho, acho também por esse motivo, por passarmos 5 anos, não só a compor, mas a ter vários concertos, e a ter outros projetos, e outras coisas, eu também no The Voice, e na... e temos filhos, e temos a Nação Valente, há muita coisa a acontecer, e não queríamos de todo estar a lançar um disco só porque tem que ser lançado um disco de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, porque se não lançares não é normal, não é comum, parece que não andas a fazer nada, ou parece que não tens criatividade para compor as coisas. Nós queríamos lançar um disco que nós acreditássemos, e que quando estivesse feito nós dissessemos assim, é este disco, isto é o que a gente quer apresentar, em vez de estares a pôr músicas só para lançares um disco, e demorou 5 anos, poderia ter demorado mais, podia ter demorado menos, eu acho que foi, emocionalmente, acho que foi muito livre, porque tivemos a oportunidade este ano de ter o nosso mini-estúdio, e tu como músico sabes que isso é, é para ele alguma liberdade tremenda, não é, para tu poderes gravar, e de repente, porque geralmente há tempo para compor e para a pré-produção, mas depois quando vais para o estúdio tens duas semanas para gravar tudo e está feito, e está fechado. No nosso caso nós tivemos tempo para estar em estúdio há um ano, e depois eu voltar a passar uns meses, e perceberem, pá, não gosto disto, bora fazer diferente, esta melodia não está a resultar, vamos fazer outra, a letra desta música está quase lá, mas falta aqui um lá, que se calhar se tivéssemos acabado o disco há dois anos, ficaria assim, percebes? E nós quisemos ser, em primeiro lugar, honestos connosco, e depois com as pessoas que ouvem o nosso trabalho, e quisemos ser livres. E eu acho que nesse disco tu ouves isto, ouves, de faixa, de canção para canção, acho que nem nós estávamos à espera deste disco, nem quem o vai ouvir, porque, de canção para canção, continuam a ser os Amor Eletro, está lá o nosso ADN, mas vamos buscar tantas influências que tínhamos no passado e no presente, e algumas que gostaríamos de ter no futuro, que está tudo aqui no quadro. É este teu disco. Queria, precisamente, pegar por aí, que é, ao longo de cinco anos, tudo, a inspiração vai mudando, as tuas referências vão mudando, tudo vai acontecendo, ou seja, é um álbum que reflete vários estados de maturidade, exato, dos Amor Eletro, não é maturidade que eu digo, mas vários estados sentimentais e por aí fora. Se tu tivesses que analisar mais especificamente o Amor Eletro, vais a Zeca Afonso, tu e o Mauro escreverem bastante para ir para este álbum, como é que tu analisavas o álbum, ou seja, mais minuciosamente? Exatamente. Desde o primeiro disco, nós fizemos, sempre tivemos versões, até porque começámos assim, com bandas de versões, e acho que subtilmente fomos tendo mais confiança para ter cada vez mais canções nossas. Isto acontece neste disco, este disco tem uma versão, e quisemos fazer e escolher uma que fizesse realmente toda a diferença, como nos outros discos, aquelas que fizemos acreditávamos nisso e fazia sentido, obviamente. Esta canção do Zeca Afonso, primeiramente começa a ideia de fazer esta versão parte de mim, porque era a música e é a música, que eu cantava aos meus filhos, desde que eles nasceram, para adormecerem, agora já me dizem Mãe, cala-te. Mas pronto, eu continuo a achar que sim, que eles gostam de ouvir. E inicialmente foi querer tocar algo que fosse pessoal, e que me transportasse para um sítio como se eles fossem para sempre pequeninos. Pronto, agora até me emociono a falar assim. Que não vão ser, felizmente, se não não seriam como eu. E depois tornou-se numa versão que atingiu proporções maiores do que essas, do que ser pessoal para mim e para o teado. E tornou-se uma homenagem ao Zeca Afonso, e foi com todo o respeito que fizemos esta versão, e que esperamos, obviamente. O Zeca nunca vai poder ouvir, mas esperamos que a família e os amigos do Zeca Afonso sintam orgulho quando ouvirem. E depois há toda a transformação deste disco, sim, o Mauro participa muito mais neste disco. Temos letras em conjunto, e até agora tinha sido sempre eu sozinha a escrever as letras, ou convites que nós fizemos sempre, pessoas que admiramos. O Jorge Cruz é um daqueles que se mantém desde o primeiro disco até aqui. É para nós, na nossa opinião, um dos maiores literistas em Portugal neste momento. E faz todo o sentido, e vai ser daquelas pessoas que a gente vai chatear até ao final da vida, para dizer, faz uma letra para nós. E tivemos também o Uxá, que foi um passatempo que nós fizemos há um ano, com as pessoas que gostam do Amor Eletro, para quem gostasse de escrever, para mandarem uma letra para nós musicarmos. Foi muito difícil a escolha, mas ganhou, o Uxá, e o Mauro musicou a letra dele, com, obviamente, mais o Tiago, os arranjos, as coisas todas que o Tiago faz. E depois tivemos a cereja assim no topo do bolo, que foi o Fernando Toro, que agora vai ser difícil. Foi uma música, que foi a primeira música que eu compro sozinha, O Nosso Amor é uma Canção. Já a tinha feito, obviamente, nos dois primeiros livros, a composição, parte dela é feita por mim e pelo Tiago, ou ele faz a base, eu faço a Moldia, ou faço partes da Moldia. Neste caso, foi uma canção que eu fiz do início ao fim, e que fiz a letra, e mostrei-o ao Fernando, porque ele é das pessoas que eu mais admiro, a todos os níveis. É dos maiores compositores que o nosso país teve, dos maiores literistas, trabalhou 30 ou 40 anos, 48 anos, que é indegável o talento daquele homem. E foi uma conversa muito simples de, Fernando, eu fiz esta canção, mas gostava que tu ouvises para me dizer o que é que eu tenho que mudar. Todos os impuros que tu tiveres eu mudo, porque é como se fosse o mentor, não é? Se o Toro diz, é pá, Marisa, esta frase não faz sentido, se calhar ficaria melhor assim, Toro, bora lá, eu faço como tu me seres. E eu mando-lhe a canção, e está guardada até hoje a mensagem no meu telemóvel, de deixa tudo como está, fiz um bocadinho a mais, que se quiseres incluir, incluís, se não quiseres, acho que está bom assim. E obviamente, que a gente incluiu, não fazia sentido não ter aquela parte, ninguém sabe qual é, mas sabemos nós. E então é uma honra e quase uma concretização de um sonho de poder, daqui para a frente na minha vida, o que quer que aconteça, eu tenho uma letra com o Toro. E aí parece um bocado até, como é que eu ia dizer, se calhar até parece piroso, eu estava a dizer isto desta forma, mas é tão, era tão distante. Não pela ligação que eu tenho com o João, porque nós já nos conhecemos há muitos anos, mas o facto de eu ter tido a confiança de pedir, foi um salto chegando para mim. E ele aceitou. Eu acho que vocês agora com o estúdio e tudo, eu sei que vocês gostam também de estar em estúdio, vocês gostam de compor, mas eu sei que vocês são acima de tudo uma banda ao vivo. Eu acho que ouvires um álbum da Mora Electro é uma experiência, mas ver-vos ao vivo é tudo. Como é que é transportar agora este álbum, pegar neste álbum e ir para o Toro com ele e estar a tocar ao vivo? Como é que vai ser, quais são as expectativas, quais são os maiores medos, quais são as maiores dúvidas e as maiores certezas que vocês vão ter neste Toro com este álbum? Vai começar hoje, essa experiência. Nós sempre fomos uma banda que gostamos de, não somos uma banda que gostamos muito de ouvir concertos ao vivo exatamente igual ao disco. Não, não, mas é uma opinião nossa, é muito pessoal. Eu quando vou a um concerto gosto de ver mais do que aquilo que eu ouvi no disco ou alguma coisa diferente. Obviamente, para este lançamento, vamos ser o mais leais possíveis àquilo que fizemos. Estamos ansiosos por tocar, porque há temas tão diferentes daquilo que nós temos apresentado ao público, que vai ser interessante perceber qual a reação. Temos um conceito totalmente novo, cenário de leds, de roupa, temos o Valentim Quaresma a trabalhar conosco em toda a nossa imagem, temos a Zof que fez os leds todos que vão estar no cenário. E, obviamente, hoje vai ser o primeiro passo. Hoje é aquela escada que tu nunca subiste, não é? Tiveste a subir uma data das escadas que foste conhecendo e agora aparece uma escada completamente diferente à frente para tu subires. E hoje é o primeiro grau. Vamos ver se a gente não cai com a chuva. Não, obviamente que a intenção e o nosso sentimento em relação a isto é o melhor. Nós estamos super entusiasmados para poder tocar este disco. São cinco anos de uma turnê de dois discos e tu percebes isto? É quase como estar a chegar o Natal. Está a chegar o Natal e hoje chega o Pai Natal e vamos dar os prazeres de todos. E essa ansiedade mistura-se com o nervosismo, com esperança, com dúvida, com medo, mas com uma vontade tremenda de subir ali acima, de dar o melhor e de que alguém continue a entender aquilo que nós andamos cá a fazer. Para terminar, só aí sim olhar para a câmera. Qualquer coisa como convite, tipo, olha, o nosso terceiro álbum 4 está à venda. Convido-vos a todos a ouvirem o álbum. Ou então, vamos andar pelo país inteiro durante este verão para conhecer o nosso álbum. Olá a todos. É com grande orgulho que vos digo que o nosso quarto disco já saiu e que está disponível para toda a gente ouvir, quer compre o disco, quer ouçam na net, quer ouçam nas redes normais que toda a gente ouvir hoje em dia, mas que o ouçam. Este é o convite que eu vos faço, quer sejam em disco, quer sejam num concerto ao vivo. Venham-te aí connosco, emocionalmente ou fisicamente. Beijinhos. Está perfeito. Desculpa. Obrigada. Não, está-se bem. Tem muita pena de quando fiques cá hoje. Mas é que assim, eu vou ver este álbum ao vivo, certeza absoluta. Tu vai estar aí, como é onde é? Ele vai então. Ah, vai estar comigo. Mas não vais para cima do palco hoje. Hã? Hoje não vais para cima do palco. Não podes. Não vou contar contigo. Hã? Não vou contar contigo. Eu, o teu filho. Claro, e tudo. Exatamente. Olha. Olha, muito fixe, pá. Sim. Mas como é que vocês não aproveitam isto? Tu? Não. E já pá, tens, tens, sei lá. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Despeis 10 minutos. Eu sei, eu sei.